Olá, eu sou a Cris. Eu sou o Igor. E nós somos a família Cris Pelo Mundo. Os nossos dois pequenos não estão aqui. Um está na escola, o outro está dormindo. E a gente tem sossego para bater esse papo com vocês. Na verdade, um videocast. Toda semana tem videocast sobre os episódios que vão ao ar no Travel Box Brasil, na quinta temporada. Cris Pelo Mundo, nas águas do Brasil. Exatamente. Se você gosta de viagem, já se inscreve no canal. Deixe um like e um comentário. O que vocês querem ver por aqui? Estão curtindo esse formato? Então, vamos falar sobre o sexto episódio, o último episódio. A gente fechou com chave de ouro a nossa passagem pelo Brasil. E a gente começa pelo Parque das Araras. É um parque onde é um refúgio para os animaizinhos, que infelizmente são traficados, muito traficados, na fronteira entre o Brasil. E alguns deles se machucam, perdem asa, perdem parte do corpo e não conseguem se reintroduzir na natureza. Então, o parque é um santuário para esses animais, para eles terem um final de vida um pouco mais digno. E é um projeto de um estrangeiro que se apaixonou por Foz do Iguaçu, comprou um grande terreno ali e criou a sua reserva privada. A sua reserva natural particular é RPPN. Acho que é isso. E é muito legal, muito divertido. Eu acho que faz parte desse contato das crianças, principalmente, com os animais, para que possam conhecer e respeitar. Olha o periquinho aqui, Francisco. Aqui, olha. Olha o periquinho. Olha o periquinho. Olha o periquinho. E saber, principalmente, que se você machuca um animal, às vezes ele não pode mais sobreviver, só se for com a ajuda. E é muito importante essa conscientização da preservação. Exatamente. E aí a gente deu pirulito para eles. Pirulito para passarinho. É, a gente conseguiu alimentar. Não é um pirulito. Na verdade, é um palito com algumas sementes. Não é a alimentação principal deles. É um extra que o parque faz com nutricionistas veterinários. E a gente conseguiu ter essa experiência. E viu as araras. Elas são realmente lindas. Mas olha, não fica de boca aberta e olha para cima, não, hein? E teve alguém aqui que foi premiado. No Parque das Araras, eu provei uma coxinha de jaca. Coxinha de jaca. Eu tinha que falar sobre isso. Meu Deus do céu. Eles têm um restaurante lá que é vegano, né? Vegetariano. E meu Deus. Aquilo não é jaca. Meu Deus. É jaca. Aquilo é jaca. Não parece jaca. Parece que é coxinha de galinha. Mas é de jaca. Não, não. E depois disso, nós fomos para o Macuco Safari. Nós aprendemos lá no Parque das Aves que Macuco é um pássaro típico da região. E a gente foi lá no Macuco Safari, que é um safari por onde? Pelas cataratas. É bem radical. Você imaginou que fosse daquele jeito? Não. Eu estava meio assim. E aí, quando eu cheguei, eu vi que tinham outros bebês e outras crianças. E eu fiquei de boa. Falei, ah, não vai ser nada assim. Muita adrenalina, né? Ah, meu Deus. Mas foi divertido? Foi muito. Foi legal. A primeira vez, a gente vai pelas cataratas e o barco vai assim. E eu fui com medo. Confesso que eu fui com muito medo. Aí ele para num refúgio e você começa a respirar. E depois você vai para debaixo de uma das quedas da catarata. Caraca do céu! E aí você fica, uou, eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo, que coisa maravilhosa, é uma adrenalina, é uma força, é uma coisa muito louca. É uma mistura de sentimentos, é muito divertido. Foi inseguro e em nenhum momento nós nos sentimos inseguro. Exatamente. Só que aí, depois da primeira vez que você vê como é que é, ele volta e faz a segunda. Na segunda, é só aproveitar. A água é gelada, refresca, no verão, então fica a dica. No verão é legal. No inverno eu acho que eles nem fazem. No inverno talvez, porque tem duas opções. Você pode ir naquele que mergulha e no que não mergulha. É, eu acho... Nós, lógico, nós queremos sempre a experiência mais completa. E a gente tinha que tomar um banho de cataratas do Iguaçu. E o Francisco, ele foi dançando o caminho todo. Eu acho que ele foi curtindo o balancinho e ele ia assim e ria e ia assim. Ele gostou muito. Foi muito legal. Ele gostou muito. Ele gostou muito. Eu gostei muito, mamãe. E aí, depois do Macuco Safari, a gente foi jantar na pizzaria tradicional da cidade. E no dia seguinte, nós fomos sentir a energia de Itaipu Binacional. Paraguai e Brasil dividem uma hidrelétrica, que é um projeto monstruoso, gigantesco, que é o orgulho nacional, orgulho binacional, no orgulho dos dois países. Eu confesso que quando eu vi que tinha uma hidrelétrica para a gente visitar, eu falei, o que eu vou fazer numa hidrelétrica? Eu vou aprender como é que gera a energia através da água e tudo mais? Mas não. Vai muito além disso. Tem também santuários animais. Aqui, a gente está num refúgio biológico Bela Vista. É o único refúgio que é visitado pelos turistas. Tem mais sete. São oito no total. Porém, os outros sete são só para os bichinhos aproveitarem. Tem um cinturão verde que eles construíram para ser um corredor para os animais silvestres transitarem. Tem a força da água, que é surreal. Vale muito a pena. É um passeio que tem um zoológico que acaba sendo o santuário. Tem ali a explicação de qual é o funcionamento da energia, como é que é essa energia produzida. E você consegue entender o tamanho, a potência daquilo que em cada adulto daquele passa uma catarata do Iguaçu. Então, assim, você imagina. Se é catarata, a gente já imagina que um grande volume de água, quanta água não passa ali para gerar energia para o país? Estava com tanta água, na época que a gente foi, que a água batia e voltava. Parecia uma cachoeira invertida. Era muita, muita força, assim, e a gente olhava, uau! E a água, mesmo longe, mais uma vez, vinha até a gente. É, e é uma chuva ao contrário, né? É uma chuva que vai para cima e aí o vapor d'água fica muito bonito. De longe a gente consegue ver, escutar o barulho. Dá para sentir as gotículas d'água aqui, então parece que está chovendo. A impressão é que está chovendo, mas não está chovendo. Parece que é uma cachoeira inversa. Parece fumaça, mas adquiro é água. Que a gente entende qual é a força da natureza, né? E ela traz força, ela traz energia e é orgulho nosso, é orgulho da nossa engenharia. E além da força da água, ainda tem uma floresta e eu pude sentir o cheiro da cânfora na folha. A folha de cânfora. O cheirinho, eu não consigo mostrar para vocês, mas fazendo assim, é bem típico. Eu nunca tinha visto uma árvore assim. Uma experiência que eu não imaginava ter ali, né? É porque eles começaram a reflorestar a área que foi inundada com missão. E foi desgovernado. Eles não fizeram nenhum estudo. Eles botaram árvores que não eram da região e a cânfora era uma delas. Com as árvores exóticas, como a cânfora. E depois eles começaram a seguir mesmo o plantio de árvores daquela região. Depois de aprender muito em Itaipu, nós fomos para um passeio também mais voltado para a família. O museu de cera, tem o... O mundo dos dinossauros, é. E aí tem o mundo dos dinossauros. E o mais divertido foi o dinossauro mesmo. Foi. A gente passeou com o carrinho, Emmanuel alugou aquele carrinho elétrico e a gente teve uma tarde bem divertida. E a Francisco entrou novinho, que nem o Emmanuel tinha feito quando era mais novo. E foi uma experiência que a gente relembrou viagens antigas e criou memórias para novas viagens, né? Foi muito legal, foi muito divertido. E aí a gente fechou com chave de ouro na Tríplice Fronteira, no show fantástico que une toda a cultura. E a gente entendeu que o povo que vive ali na fronteira, eles dividem, não só a fronteira, mas dividem as tradições, os costumes. E no final, a fronteira serve só para limitar o território. Porque todo mundo acaba se misturando ali, brasileiros, paraguaios, argentinos. E todo mundo se respeita, existe um respeito à cultura, porque esse show que eles fazem, tem música típica do Paraguai, música típica da Argentina, música típica do Brasil. E todo mundo se abraçando no final foi mágico. Foi um final de temporada incrível, mostrando a força que a gente tem quando a gente se une, quando a gente se ajuda, quando a gente faz uma festa, quando as fronteiras saem de barreiras e viram coisas para agregar. A gente ficou num restaurante assistindo um show e a gente, enquanto estava vendo um show no Brasil, estava comendo a carne argentina e paraguaia. A gente fez uma mistura doida e conseguiu sentir um pouquinho de cada lugar mesmo. E tudo acaba em festa, tudo acaba em diversão. Brasileiros, paraguaios, argentinos, todos se divertem juntos. Se abraçando. E foi muito divertido. Nós adoramos a temporada Crispa do Mundo nas Águas do Brasil. Foi mágico, foi nossa primeira temporada no Brasil. Muita gente perguntava por que a gente não grava no Brasil, por que o Brasil não tinha feito parte ainda das nossas temporadas. Nós moramos fora do Brasil, gravar no Brasil para a gente não é assim tão fácil. Mas foi mágico poder apresentar para os nossos pequenos um pouquinho mais da nossa terra, um pouquinho mais desse Brasil que é tão gigantesco e ainda tem muito a ser mostrado. Infelizmente não conseguimos contemplar os quatro cantos do Brasil, não fomos ao norte. O Brasil é muito grande, foi só um pouquinho. E nós temos muito para gravar e para explorar ainda do Brasil, porque nós amamos a nossa terra. Ir para o Brasil, como ela disse, é especial, porque uma vez que a gente mora fora, a gente entende que problemas existem. Problemas existem aqui, problemas existem lá, e acolá. E aqui o português falando. Aqui, aqui, acolá. Mas problemas existem em todo lugar. E o nosso Brasil é mágico, é lindo. Tem belezas que a gente não encontra em lugar nenhum do mundo. E a gente deve preservar, e sim guardar e mostrar para todo mundo as belezas do nosso país. Vivemos num paraíso, vivemos num lugar mágico. E a gente precisa valorizar isso. Nascemos. Nascemos. Não vivemos mais lá. Infelizmente. Mas é que o Brasil está no nosso coração. Está, está sim. Está sim. E é isso. Para a gente foi mágico. Esperamos gravar mais no Brasil. Queremos sim em todos os estados brasileiros. Porque cada um tem a sua beleza e a sua magia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa temporada. Que vocês tenham viajado muito junto com a gente. Já já vem temporada nova por aí. Dessa vez não é no Brasil. Mas semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Beijo. Comenta. Se inscreve. Curte e compartilha. Tchau, tchau. E até a próxima. Comenta. Diz aí. Fala qualquer coisa. Olá. Tchau. Beijo. Tchau.